Para fazer esses lindos potes de Natal, nós vamos precisar de potes de vidro, da sua preferência, tinta vermelha, PVA ou plástica e um pincel. Comece pintando o pote e o ideal é deixar secar de um dia para o outro, para ficar bem sequinho. Pinte bem, tirando todas as marcas de pincel. Se for necessário, passe duas de mão. Para fazer o cinto, eu usei o EVA purpurinado em ouro velho e fita de cetim. Pegue a tira que você cortou do EVA e meça para ver o tamanho necessário da sua fivela. Lembrando que tem que recortar, fazer o retângulo de dentro para dar o ar da fivela mesmo. Para colar a fita, meça primeiro, para ver o tamanho exato que você precisa. E use a cola quente para colar tanto a fita de cetim quanto o EVA. Cole as extremidades da fita no pote. Na hora de colar a fivela, cuide para colar em cima da emenda da fita. E está pronto o seu primeiro pote de Natal. Para o segundo pote, eu escolhi um pote de vidro com tampa, também de vidro. E escolhi uma fita xadrez de Natal para fazer o laço. Dei a volta em todo o pote e colei as extremidades com a cola quente. Com o restante da fita, pois era um pedaço pequeno, eu escolhi fazer um laço gravata duplo. Assim ele fica mais charmosinho. Para esse DIY, eu usei apenas pote de vidro, a fita e a cola quente. Mas você pode usar em garrafas e outros potes também. E também fazer com a fita que você quiser. Uma fita mais rústica, uma fita toda dourada. Fica lindo também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Após terminar o laço, veja o local que você vai colar ele em cima da outra fita. Lembrando de escolher a emenda da fita também. Para isso, eu resolvi colar as extremidades do laço, sendo uma delas na junção das fitas. E tá pronto o seu segundo pote de Natal. Música Música